Já já é hora de claramente, a gente vai estar aqui com o Dr. César Vasconcelos, que vai tratar de um tema importante hoje, mas antes a gente quer presente para quem está assistindo a gente, né Dr. César? É essa ideia. Essa é a revista Fique Leve, uma revista com conteúdo de princípios de saúde, física, mental e até espiritual. E esses princípios são baseados na Bíblia, que é o livro ou a orientação mais precisa que a gente tem aqui na Terra, né Dr. César? É verdade. E sabe que algumas pessoas falam assim, ah, quando é que a Bíblia vai chegar no que a ciência diz? Mas é o contrário. Quando é que a ciência vai chegar no que a Bíblia diz? E tem bastante coisa, bastante artigo científico aqui comprovando a orientação, as orientações de Deus para a nossa vida. Quer receber a Fique Leve aí na sua casa? É simples, liga para a gente 012-2127-3121 ou você pode também acessar o blog novotempo.com.br vida e saúde. E você pode pedir essa revista sem custo nenhum, fica tranquilo, não vai chegar nenhum boleto lá, nem antes, nem depois. Você vai receber essa revista, vai poder fazer os estudos com calma na sua casa, analisando os itens da sua vida que você pode adequar melhor. E eu espero que você receba a revista aí na sua casa logo, tá bom? Escreve para a gente. Agora é hora de Claramente com o Dr. César Vasconcelos. No Claramente de hoje eu gostaria de comentar sobre um dos principais tipos de problemas psicológicos na educação de filhos e o que fazer para solucioná-lo. Pai e mãe podem cometer erros no lidar com seus filhos pequenos por atuarem com superproteção, com rigidez ou com negligência. Vamos ver hoje o que acontece quando pai ou mãe ou ambos agem com negligência para com seus filhos e como mudar isso. O que é negligência? É o desleixo, o descuido, o descaso, a indiferença, abandono da pessoa sobre quem se tem responsabilidade de educação, proteção e afeto. O que causa atitude de negligência de pais para com os filhos? O que pode ser feito para prevenir e interromper este problema de relacionamento na família? Vamos pensar numa declaração de uma escritora que foi mãe e atuou na educação de criança que ela adotou. Ela escreveu o seguinte, As crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Está num livro interessante chamado Orientação da Criança, página 128. Você já tinha pensado que as provações para as crianças são tão reais, as angústias e tristezas que elas sentem são bem dolorosas como as que você pode ter sentido ou está sentindo agora na vida? Ou até agora você acreditava que criança não tem sentimentos de ansiedade alta, de culpa, depressão, vergonha, etc? Como as crianças não manifestam sintomas de sofrimento psicológico como os adultos, pai e mãe podem desvalorizar uma dor emocional que elas apresentam por não identificar a dor delas ou porque esses pais não são sensíveis para com as necessidades afetivas mais profundas das crianças ou porque atuam com negligência para com os pequeninos. Alguns pais são negligentes, são descuidados para com as necessidades válidas psicológicas de seus filhos porque podem estar, sei lá, obsessivos com o trabalho ou com a paixão conjugal ou com ganância material. É incrível como que alguns pais se voltam tanto para o trabalho ou algum outro relacionamento e negligenciam o cuidado emocional de seus filhos. E é incrível como que algumas mães ficam apegadas emocionalmente ao companheiro de modo que deixam seus filhos de lado. Aí fica uma pergunta, para que tiveram filhos? Uma criança necessita de nutrição afetiva do pai e da mãe. Precisa de ambos. Um não substitui o outro. A falta de um por negligência, por separação ou divórcio, por frieza ou por outro motivo afeta, sim, a saúde mental da criança em algum nível. Segundo o professor de psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo, Dr. Ricardo Moreno, 80% das mães de filhos que tiveram transtorno bipolar são separadas. E um terço dos bipolares vivem só com o pai. Isso foi apresentado no Congresso de Psiquiatria da Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro em agosto de 2013, onde eu estive presente. Então é importante que o pai e a mãe considerem que seu filho e sua filha têm, sim, momentos difíceis de angústia, de provações dolorosas na vida. Então, uma forma de negligência na educação afetiva da criança é o descaso para com algum sofrimento emocional que ela possa apresentar em algum momento do desenvolvimento dela. precisamos compreender que crianças manifestam dor emocional mais pelo comportamento do que pela palavra. Falta vocabulário. Também porque quanto menores elas são, menos consciência possuem do que sentem. alguns pais e mães podem disciplinar os filhos por causa do comportamento, vamos chamar de inadequado. Sim, as crianças necessitam de limites que devem ser colocados pelos pais, porque isto, a colocação de limites, as preparam para a vida, protege essas crianças, ajuda na construção da noção de realidade e do preparo para a vida social. Mas para disciplinar bem e acertadamente uma criança, por causa de comportamento inadequado dela, existe uma pergunta que pai e mãe precisam fazer antes da aplicação da disciplina. A pergunta é, o que aconteceu com meu filho, com a minha filha, que a faz se comportar desse jeito? Tem que pensar da causa para o efeito. Eu cito novamente essa autora Ellen White, que ela diz assim, alguns pais falam irritados, e de maneira a inflamar a ira dos filhos, e são às vezes exigentes e frenéticos, frenéticos e impacientes, rabugentos. Por vezes tudo parece ser torto, há uma irritação ao redor e todos passam momentos deploráveis e infelizes. Os pais lançam a culpa aos pobres filhos e julgam-nos muito desobedientes e indisciplinados, as piores crianças do mundo, quando a causa da perturbação encontra-se neles próprios, ou seja, nos pais. A negligência dos pais para com os filhos promove o desenvolvimento de doenças mentais que podem surgir na vida adulta. Neurocientistas afirmam em seus estudos que a genética é responsável por 35% da influência sobre o surgimento de doenças mentais, enquanto que 65% depende do ambiente. Se você tem filhos pequenos ou se vai nascer uma criança no seu lar em breve, o que pode fazer para evitar a atitude de negligência na educação de seus filhos e, assim, ajudar a preservar a saúde mental deles? Vamos pensar, primeiro, lutar contra as consequências negativas no seu próprio pai-mãe comportamento trazida da sua infância. Se você é um pai ou mãe irritado e trouxe essa irritabilidade desde a sua meninice, você tem que controlar isso e não permitir que seus filhos sofram por conta de um descontrole emocional seu. Se você veio do passado com uma atitude melancólica, queixosa, sempre voltando, se voltando para o lado triste das coisas, também precisa lutar contra isso, não lidar com seus filhos. Não conclua que seu jeito de ser disfuncional, desequilibrado, enfim, sofrido, não tem jeito. Se você chegar a essa conclusão e continuar assim, os seus filhos serão machucados e verão o exemplo ruim do pai e da mãe e provavelmente irão repetir isso com os filhos deles. Será como uma escada rolande que nunca para. Alguém, alguma geração, tem que parar, refletir, lutar contra as tendências de descontrole emocional herdadas e aprendidas e se isso não for interrompido, os comportamentos ruins se perpetuam. Então, pense nisso, pai. Pense nisso, mãe. Você pode atuar com seus filhos com negligência, o que fica um descaso, deixar as crianças de lado, mas você pode consertar isso. As crianças precisam da sua atenção, precisam do seu limite. Então, aplique isso, peça eliminação a Deus, peça forças para vencer as suas próprias dificuldades que você está deixando talvez escapulindo os dedos e machucando as suas crianças desnecessariamente. Deus vai te ajudar nisso e você ter essa atitude de maior maturidade para poder educar melhor as suas crianças. Eu fico por aqui e espero você no próximo Claramente. Até lá, paz e saúde. Muito bem, a gente está aqui já ansioso pela receita que vai ser apresentada aqui no Vida e Saúde hoje. Essa é a panqueca integral com castanhas. E quem vai estar aqui com a gente é a Rafa Rocha. Ela é chefe, especialista em alimentação saudável. Então, você que quer trazer uma alimentação mais interessante no valor nutricional e também melhor para a digestão dos seus filhos, da sua família inteira, você precisa assistir o próximo bloco com a gente aqui no Vida e Saúde. É rapidinho, a gente vai ali e já volta. Música 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 Tchau.